Música Muito obrigado por aparecer aqui no meu aniversário Muito obrigado por compartilhar comigo A todos, muito obrigado A minha gente da Venezuela, muitas graças Com respeito ao país onde eu estou, aqui no Brasil Cantamos muito parabéns, que vocês estão acostumados Obrigado, mas quero que vocês acompanhem também a nós Vamos a cantar o cumpleaños feliz Vamos a cantar o cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Obrigado E a festa continua Maraz, 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 Maraz Maraz, Maraz... Obrigado.